Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei em que momento estão assistindo essa transmissão aqui. A gente está reunido agora, aqui eu, Diego, coordenador de comunicação da Amirti, Associação Mineira de Rádio TV, com o Bruno Gontígio, gerente de comunicação da Amages, e o Oroão Teixeira, apresentador do programa Pensamento Jurídico. A gente vai conversar sobre o prêmio Amages de Jornalismo, e são eles que vão trazer as informações. Bruno, seja bem-vindo, tá bom? A gente vai conversar aqui com os nossos associados, a gente vai levar essas informações para os associados. Então, por favor, se apresente, fale aí em linhas gerais, e aí, à medida que a conversa for andando, a gente vai incluindo também o Orion. Tá bom, Orion? Então, o que é o prêmio Amages de Jornalismo? Por que ele está acontecendo agora, em 2022? Por favor, o espaço é seu. Maravilha! Obrigado, Diego. Primeiro, eu queria agradecer à Amirti pela oportunidade de conversar com todos os associados do Estado todo. É uma satisfação muito grande para a Amages ter a Amirti como uma parceira, uma apoiadora desse projeto novo nosso. Então, muito obrigado por essa oportunidade aqui, e parabéns também, aproveitar pelos 54 anos da Amirti, completados ontem, não é isso? Isso. Exatamente. Então, bom, vou falar rapidamente um pouquinho da Amages. Amages é a Associação dos Magistrados Mineiros, Os nossos associados aqui são os magistrados, juízes e desembargadores do Estado, né? Então, eles estão espalhados pelo Estado todo, em todas as comarcas, 298 comarcas, hoje, eu acho, do Estado. Então, a gente congrega aqui todos os magistrados e magistradas do Estado de Minas Gerais. Rapidamente, a ideia da criação desse prêmio foi valorizar o jornalismo profissional, né? Que é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, essas ondas de fake news e tudo mais. Então, a Amages sempre teve uma relação muito próxima com a imprensa e de valorização da imprensa, né? Em todas as diretorias aqui, que passaram por aqui. E a atual diretoria, capitaneada pelo juiz Luiz Carlos Rezende, Santos, decidiu criar esse prêmio, que está na primeira edição, estamos lançando ele agora, para realmente valorizar o jornalismo profissional e aproximar também, cada vez mais, a magistratura da imprensa, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho, então, assim, rapidamente do prêmio, depois a gente entra nos detalhes, né? Eu queria só lembrar, Bruno, assim, é um prêmio que nasce grande, assim, pelo tamanho das entidades também envolvidas, né? Então, além da Amages, assim, nós, com muito prazer e muito orgulho, apoiamos, né? Levar essa informação para os associados, para que os associados participem, né? A gente vai conversar daqui a pouco sobre como que pode participar, o que que são as pautas boas, o que que tem um gancho jornalístico bacana, mas tem outras instituições também envolvidas, né? Exatamente, é. Além da Amerte, o prêmio tem o apoio da Associação Mineira de Municípios, né? Como a gente falou, a valorização, depois o Orião também vai entrar nesse tema, a valorização do jornalismo do interior para a gente é muito importante, né? Então, a gente tem o apoio da Associação Mineira de Municípios também, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais aqui de Minas Gerais, né? Como não poderia deixar de ser, e da Academia Mineira de Letras, que é uma parceira também da Amages aqui de longa data, e está nos apoiando também nesse prêmio. Além da Amerte, obviamente. Então, realmente, assim, são instituições de peso e de relevância para o prêmio aqui, para o nosso trabalho. E, mais uma vez, é uma honra e satisfação ter todas essas instituições com a gente aqui, tá? Se o Orião, de repente, quiser falar alguma coisa sobre essa questão também. Não, tudo bem. Eu sou o Orião Teixeira, jornalista parceiro da Amages, do Bruno, né? A gente faz um trabalho aí, há mais de 15 anos, eu faço um programa chamado Pensamento Jurídico, é uma parceria da Associação dos Magistrados Mineiros, para a TV e Justiça. Eu faço essa representação e fazemos alguns trabalhos conjuntos aí com a própria Amages, como esse do Prêmio a Amages de Jornalismo 2022. É a primeira iniciativa, é inédita na história da Amages e importante para reconhecer que nós temos que entender que tanto a imprensa como o judiciário, eles têm papéis distintos, né? Mas há uma convergência enorme entre essas ambas instituições históricas na construção democrática do país. Quer dizer, nós buscamos a verdade, nós buscamos fortalecer a democracia, as instituições, e o jornalismo profissional e como o judiciário vive uma onda, uma sensação de ataques aí que a gente acompanha diariamente, o fake news tenta substituir que nós, como jornalistas, né? A gente sempre teve que se esforçar para buscar as notícias, as informações, para dar, orientar as pessoas, informá-las, para que elas possam viver com mais qualidade de vida, viver melhor e seguir corretamente o que está acontecendo. Agora, além disso, nós temos que, além de informar, nosso trabalho dobrou. Nós temos que desarmar as fake news. Então, é importante, nesse momento, a gente valorizar esse jornalismo profissional, não só em função do contexto das fake news, mas também como a imprensa, de forma geral, ao longo do tempo, ela tem sofrido, assim, uma depreciação muito forte, a precarização do trabalho do jornalista, né? Então, a gente precisa de valorizar, reconhecer a importância que isso tem para a sociedade, para todo mundo, não sair de casa sem um guadachur, não sair de casa sem saber como é que está o seu dia, a sua informação, é fundamental para que você vive melhor e siga na direção correta. Então, a Amazes, sensível a essa situação, essa realidade, também aderiu a esse projeto de valorizar o jornalismo profissional e também uma oportunidade para que a gente destaque a importância social que a magistratura e que o judiciário tem para a consociedade. Então, foi importante essa iniciativa da Amazes e buscar também essas parcerias de instituições, como a MIRTE, que é uma associação da credibilidade e da legitimidade também a esse processo, assim como o sindicato jornalista, também é nosso parceiro, a Academia Mineira de Letras e também a Associação Mineira dos Municípios. Então, esse conjunto de instituições abraçou essa causa, está apoiando, e a gente quer discutir com vocês aqui como que a principal parte, que é a matéria-prima, o conteúdo que vocês vão produzir e vão dar para esse prêmio, para essa iniciativa, o valor que ela merece, porque temos valor tanto na parte do judiciário como também na parte do jornalismo profissional. E contamos com todos nessa caminhada aí, parabenizando também a Amazes pelo aniversário e também ao centenário do Rádio que se aproxima. Sim, tem muita gente boa envolvida aí, Bruno. Agora, para participar, vamos entrar agora aqui, regulamento, quais são as informações que você traz para a gente, por favor. Isso, vamos lá, então. Vou falar um pouquinho dessas informações mais didatas e tudo mais, mais técnicas, e depois o Orion pode falar um pouco sobre a questão das temáticas, porque eu acho que aí é a principal questão, né? Ou seja, que tipo de tema, de assunto e tudo mais que o prêmio quer levantar, quer abordar e tudo mais. Bom, a gente lançou o prêmio agora em setembro, então as inscrições estão abertas desde o dia 1º de setembro e estarão abertas até o dia 1º de novembro. Então, até o dia 1º de novembro é possível escrever matérias no prêmio. Eu queria passar primeiro o site do prêmio, porque lá tem todas essas informações, então depois que o pessoal assiste a live aqui, pode entrar lá e, enfim... A gente coloca aqui também na descrição, que aí já fica mais fácil também. Quem estiver assistindo já, depois que essa transmissão for ao ar, pode olhar na descrição que vai estar o endereço. Ótimo, maravilha. Prêmio a mais de jornalismo.com.br, tá? É super tranquilo. Bom, então são... As inscrições estão abertas até o dia 1º de novembro, tá? Próximo. E em seis categorias, né? Jornalismo impresso, reportagem de rádio, reportagem de TV, internet, aí sites, blogs, fotojornalismo, e tem uma categoria específica para a imprensa do interior do Estado, tá? Só destacar uma coisa. Os veículos do interior, as matérias dos veículos do interior, podem ser escritas em qualquer categoria, impresso, reportagem de rádio, TV, ou na categoria específica imprensa do interior do Estado. A gente criou essa categoria justamente para valorizar também a imprensa do interior, que é super importante, né? É, pode ser também, pode ser, assim, se de repente alguma equipe quiser fazer uma matéria para concorrer em rádio e jornalismo, e outra para jornalismo interior, pode, né? A mesma matéria pode? A mesma matéria não, a mesma matéria não. Tem que ser outra matéria, tá? Certo. Uma matéria só pode ser escrita em uma das categorias. Uma das categorias. Independente de ser do interior ou da capital, tanto faz. Mas a mesma matéria pode participar em várias... Isso, o mesmo veículo pode participar com mais de uma matéria e mais de uma categoria. Mas um veículo do interior que pode optar pela categoria imprensa do interior do Estado ou pelas outras categorias, rádio, TV, sabe? Até é bom que você diga, Bruno, que se uma inscrição de uma mesma matéria for feita mais de uma vez, mais de uma categoria, a comissão jogadora vai optar por inscrevê-la em apenas uma categoria. Isso, exatamente. É, só para a gente deixar claro, assim, é que a primeira é quem inscrever, né? Exatamente, é a primeira. Tá bom. A que foi inscrita primeiramente naquela categoria vai... é a que vai ser considerada, tá? E com relação a comissão jogadora e a premiação? O que a gente tem de informação, Bruno? Pois é, a comissão jogadora vai ser ainda divulgada, né? Com os nomes da comissão jogadora, mas vai ter magistrado, porque, né, se tratar o prêmio da Amarges, e mais profissionais de imprensa, né? Mas os nomes ainda vão ser divulgados ainda, tá? E professor também de comunicação, uma academia. Isso, exatamente. É bom até que a gente não saiba agora, né? Para evitar, assim, de repente todo mundo se conhece, então... É, exatamente. A ideia é essa. Essa é. E a premiação é o seguinte, são três premiações, né? Primeiro, segundo e terceiro lugares em cada uma dessas categorias, tá? O primeiro lugar de cada categoria vai receber 10 mil reais de premiação, o segundo lugar 7 mil reais e o terceiro lugar 5 mil reais. Então, cada uma dessas categorias são três premiações, primeiro, segundo e terceiro lugares, tá? E, no caso do fotojornalismo, é uma premiação só de 5 mil reais, tá? Nesse caso, não tem primeiro, segundo e terceiro. É uma premiação só para o vencedor de 5 mil reais. E valeu o destaque, Bruno, que essa foto pode estar integrando uma matéria de um impresso, por exemplo, de outra categoria, né? Isso, exatamente. Porque se for, por exemplo, uma matéria de um impresso que tenha uma determinada foto, a matéria vai ser avaliada no contexto geral dela, né? Sim. E o fotógrafo pode escrever aquela foto específica destacando na categoria de fotojornalismo. Nesse caso, não tem impedimento nas duas categorias, porque, no caso do impresso, por exemplo, ou até do online, está sendo considerada a matéria como um todo, texto, composição toda, né? Conteúdo e tal. No caso do... Pode se inscrever também no caso do fotojornalismo. Nesse caso, não tem esse impedimento, não. Bem lembrado aí pelo Orião. Aí, se o Orião quiser falar um pouco das temáticas, eu acho que isso é importante para nortear. Como é um prêmio da Amagens, que tem a ver com a magistratura, que tem essa ligação, a gente definiu algumas questões até para nortear também os jornalistas que, eventualmente, tenham matérias já feitas ou que vão produzir exatamente esses critérios. Só antes, desculpa, deixa eu falar aqui, porque acho que isso é importante. A gente falou da data, que vai até 1º de novembro, as inscrições, mas as matérias para serem escritas, elas têm que ter sido publicadas do dia 1º de novembro do ano passado até o dia 1º de novembro desse ano. Então, tem um ano, podem ser matérias já produzidas, que já estão prontas, já foram divulgadas. Então, são matérias publicadas de 1º de novembro do ano passado até 1º de novembro desse ano. Tá bom? Então, a turma tem que olhar aí nos arquivos, né? Ver o que já pode utilizar ali e aumentar a chance de ganhar o prêmio, né? Exatamente. Não tem limite para inscrição, não, né, pessoal? Limite para inscrição, não. A mesma equipe, ela pode colocar várias matérias, certo? Pode, não tem problema. E, Orião, qual que é o... ser jornalista também, né? Assim, os três jornalistas aqui, mas você apresenta um programa. Qual que é... quais são os primeiros critérios, né? E os ganchos jornalísticos? O que que... a que pontos os nossos colegas jornalistas têm que estar atentos para que seja uma matéria relevante, uma matéria, assim, redondinha, né? Que esteja daquela de encher os olhos, uma reportagem de fôlego. O que que... qual que é o caminho das pedras que você ajuda aí a trilhar? É, o próprio edital estabeleceu um foco, Diego, para orientar essa reportagem de forma que ela possa ser bem aproveitada, bem avaliada e valorizada nesse contexto aí de valorização do jornalismo profissional e também da importância social da magistratura. Então, qual que seriam essas pautas sugeridas, né? Que poderiam tratar desse tema aí? A gente vê que a mediação e a conciliação na pacificação dos conflitos é um tema muito presente e caro hoje ao judiciário porque é uma forma de autocomposição, é uma forma de, digamos assim, de alternativa de justiça que se descobriu e que está dando muito certo no judiciário de forma a acelerar, a melhorar a prestação judicial, evitando aquela intervenção do Estado na vida das pessoas, levando que elas próprias, as duas partes, possam construir a solução de um conflito de forma que não tenha um derrotado e um vencedor, enfim, buscando entender o direito e o conflito, o problema ali de cada um. Então, a mediação e conciliação são temas muito presentes hoje na atuação do judiciário, de forma que isso possa melhorar, buscar essa pacificação entre esses conflitos que são apresentados diariamente ao judiciário. Um segundo tema também importante é a proteção à população de vulneráveis. aí a gente inclui indígenas, quilombolas, periferias. Então, enfim, o trabalho que o judiciário faz também nesse sentido de reconhecer, valorizar e dar proteção a essas populações vulneráveis que têm, assim, os seus direitos menos, digamos, irreconhecidos, população de rua, por exemplo, né? São desassistidos, desamparados, por isso chamam-se vulneráveis, né? Há também decisões e situações em defesa do meio ambiente. Então, é importante nos dias de hoje a importância da convivência, tanto do meio ambiente, a proteção do meio ambiente, como também do desenvolvimento sustentável, sem brigar uma coisa com a outra. Então, o judiciário também tem um papel importante nesse conflito que se estabelece aí hoje, nos dias de hoje aí, quando se trata de produção, quando se trata de desenvolvimento e quando se trata também de preservação do meio ambiente. Um outro tema que a gente sugere é o crescimento permanente da presença feminina, que ajuda a qualificar, ajuda a pluralizar o judiciário, de forma que é importante reconhecer o papel da mulher, a presença dela no mundo do direito, que é crescente, você pode ver nas faculdades de direito, a maioria praticamente são mulheres que estão estudando, depois passando em concurso. E o judiciário, nesse sentido, a gente tem que reconhecer que, em relação aos outros poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário é o que mais se apresenta de maneira democrática nesse caso, porque o ingresso a essa carreira é feito por meio de concurso, concurso público, né? Então, quer dizer, é uma coisa impessoal, a pessoa faz o concurso, mostrou competência ali, passou, está apto a ingressar nessa carreira. Ao contrário do legislativo, que depende de votação, do executivo, que depende de escolha, da indicação de alguém que está ali na condição de fazer essa escolha, né? Então, é importante a presença feminina estar democratizando mais o judiciário e mostrando que a presença feminina, onde quer que esteja, seja no executivo ou no legislativo, ela sempre qualifica, ela ajuda a decidir melhor e compreender a realidade brasileira como um todo. O outro tema são as alternativas ao sistema prisional e resocialização do indivíduo, porque o que a gente vê, quando se fala do sistema penitenciário tradicional, a gente não acredita que vai ter uma solução ali de resocialização, de reinserção social, porque o sistema está falido, está podre, são as masmorras que nós temos aí no Brasil como um todo. Então, surgem oportunidades, projetos alternativos de resocialização de presos, né? Podemos citar, por exemplo, o modelo alternativo da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que são as APACs, né? Que estão esparadas aí, coisa de 40 em Minas Gerais. Existem outros projetos também de relacionamento aí de empresa, Estado, enfim, e também o Judiciário, de forma que possa aproveitar essa mão de obra dos internos, dos condenados. Então, são projetos que existem, que podem facilitar, favorecer essa recuperação, essa crença no homem que estava ali, atrás daquele ato que ele cometeu, que o levou à situação de privação de liberdade. Um outro tema interessante, que é o momento mais efervescente que vive no país aí, é o papel dos juízes e das juízas eleitorais na consolidação da democracia. A gente vê que existe hoje uma onda de ataques às urnas eletrônicas, ao sistema de injustiça, à justiça eleitoral, desacreditando, depreciando esse trabalho que há mais de 90 anos a justiça eleitoral conduz de maneira muito inesitosa, de maneira muito dedicada, sempre buscando o aperfeiçoamento, para garantir essa alternância de poder, a democracia no país. E as urnas eletrônicas, nos últimos quase 30 anos, elas vêm confirmando essa confiabilidade, essa lisura do processo. Então, o papel dos juízes, das juízes eleitorais, que em cada rincão de Minas Gerais, em cada uma das comarcas, são 853 municípios, quase 300 comarcas, quer dizer, é o juiz e a juíza estadual, no caso, os estaduais, que conduzem o processo eleitoral durante as eleições. Então, isso tem um papel muito importante para que esse processo seja encaminhado de forma a traduzir aquela escolha, aquela vontade do eleitor, da eleitora. Então, essas são as propostas, e além de outras, que, porventura, porventura, os jornalistas, as jornalistas possam conhecer, que a gente ainda desconhece, mas que são ações que possam reafirmar essa importância social da magistratura e do judiciário na pacificação dos conflitos e na garantia do Estado de direito e da democracia. Eu conheço vários casos de magistradas, fiz entrevistas com eles, que tratam, que têm programas sociais que saem fora dos gabinetes, que buscam ali levar mais justiça ou mais conhecimento. Tem o caso de um juiz no sul de Minas, que ele treina um time de futebol de crianças numa área da periferia, ele mesmo treina, ele é o organizador, ele é o presidente desse time, ele é o motorista, ele tem um ônibus que leva as crianças para jogar em vários lugares onde eles vão disputar um time de campeonato. Então, são iniciativas, várias casos de juízes que veem dificuldades de idosos em irem até, por exemplo, ao fórum para buscar os seus próprios direitos, nessa situação, devem, caso de juízes, juízes irem até a casa dessas pessoas e, tipo, um modelo itinerante de justiça, de judiciário, levando a justiça onde as pessoas estão e precisam. Muito bom, muito bom. Até um dos principais objetivos dessa nossa conversa aqui de apresentar, né, de uma forma mais conversada o prêmio, também é mostrar, assim, além dos temas e tudo, que a Amages, a gente já tinha definido isso antes, né, Bruno, que, assim, vocês estão à disposição para também conversar, porque se a gente tem um associado no Norte de Minas e ele tem vontade de participar, mas quer ter mais conhecimento, quer entender onde que estão essas iniciativas, a Amages está à disposição, tem esse banco de fontes, como é que pode ser feita essa procura, Bruno? Oi, Diego, é isso mesmo. A gente está à disposição aqui, só entrar em contato com a gente, porque, de repente, tem um tema, o jornalista, né, tem um tema e precisa de uma fonte, a gente não tem esse banco de fontes a priori, porque a gente analisa cada caso, né, como a gente conversou. Então, assim, só entrar em contato com a gente que a gente já conhece os magistrados das várias regiões, tem, né, como Orião Setor, nesse caso aí, desse projeto, tem outros que desenvolvem outros projetos em todas as regiões do Estado, ou que falam especificamente sobre determinados temas, né, então eles podem entrar em contato com a gente que a gente está à disposição para ajudar aqui, tá bom? Certo. É importante, Diego, destacar também que em cada comarca de Minas Gerais, eu disse que são 300 comarcas, né, essas 300 comarcas são 300 ou mais, né, naturalmente, magistrados e magistrados, porque algumas comarcas tem mais de um juiz, mais de uma juíza, né, dependendo do tamanho daquela comarca, daquela população no seu entorno, mas aquelas comarcas, assim, mais modestas, os municípios mais pobres, mais longínquos, né, tem apenas um juiz, esse juiz, essa juíza, eles respondem por tudo, tudo que acontece na área do direito, seja na área criminal, na área cívica, na área de família, criança, adolescente, eleitoral, enfim, todas, questão do idoso também, então todas as manifestações de conflitos, direitos, caem no mesmo juiz, na mesma juíza, porque estão apenas, atendem uma comunidade menor do que os grandes centros, médios centros, então, esse juiz, essa juíza, provavelmente, muito provavelmente, tem trabalhos interessantes para que eles possam se desincubir dessa missão, dessa tarefa de levar à justiça, às vezes, com dificuldades, distância, enfim, de outros tipos de recursos que aqui na capital e outros centros possam ter, e lá não tem, então ele tem que se desdobrar, por isso é que o Prêmio Inovar valoriza muito essa iniciativa, a prática inovadora de uma magistrada, porque não está, essa prática não está nos livros, não está na orientação que vem do Conselho Nacional de Justiça, que vem do Supremo Tribunal Federal, ou que vem do Tribunal de Justiça, de cada estado, o juiz e a juíza têm que se desdobrar, têm que reinventar essa roda para levar à justiça e pacificar o conflito, e isso que é o importante, que é o bacana, se a gente conseguir descobrir essa prática inovadora, que deve ser a grande matéria-prima desse Prêmio Amar Jornalismo. Além de, assim, mostrar o caminho, né, claro, assim, quais são os critérios analisados para o prêmio, mas também, assim, vale demais a pena, pelo que se falou agora, até, Orion, o jornalista bater um papo com o juiz, né, gastar um pouquinho de andar a sola de sapato, acho que a gente que tem passagem de reportagem e tudo, é chegar mesmo no tribunal, tentar ali, observar um pouco mais, às vezes, é alguma coisa que está tão, é perdida no dia a dia, corriqueiro, mas que a gente consegue contar aquela história, contar uma, contar uma boa história, né, para o restante do Estado, e quem sabe aí tenha, já passa uma, uma iniciativa diferente, né, inovadora, que possa, assim, espelhar outros casos, né, então, assim, esse, o chão de fábrica, né, chegar e acompanhar, entender como é que é o julgamento, eventualmente, ter esse bate-papo com o magistrado, para entender, né, acho que, principal, lógico, toda orientação da Amaz é muito bem-vinda, mas, aquele tete-a-tete ali na hora de conversar, o olho no olho, sempre, sempre rende um pouquinho, né? Esse é o ponto, viu, Diego, porque o que está pronto já é conhecido, né? Então, o que está pronto também não vai ser tão valorizado assim, o que a gente quer descobrir, o que o Prêmio Amaz está querendo premiar, reconhecer, valorizar, são as iniciativas, tanto do próprio juiz, que deixa o gabinete para conhecer a sua própria realidade no entorno, para saber como que ele pode melhorar aquela prestação judicial, como que ele pode melhorar o acesso à justiça, e levar à justiça as pessoas, de minha forma, também os jornalistas, nós precisamos sair da nossa redação, do nosso telefone, e ir até onde está a notícia, conhecer a nossa realidade, onde existem demandas, tanto do judiciário como da imprensa, a gente vai identificar um conteúdo, talvez aí, pouco conhecido ou não conhecido, e que vai dar essa visibilidade, vai dar essa luz a essa importância social que a magistratura tem, e que a própria imprensa também tem, ao divulgar, revelar, descobrindo situações que estavam aí guardadas, escondidas. Tá, gente, nós havíamos planejado até 20 minutos, mas a conversa foi rendendo, foi rendendo, já estamos chegando quase nos 30, mas assim, tem assunto, né? O bom é isso. Então, Bruno, se ele tiver aí as considerações finais, um recado final, tá bom, Orion, fique à vontade, por favor, a gente já está caminhando. Maravilha. Ótimo. Diego, na verdade é o seguinte, as informações todas que o pessoal precisar, estão no site, premiamargesdejornalismo.com.br, a ficha de inscrição é por lá também, né, a inscrição é toda feita por esse site, e temos nossos contatos lá também, pode entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição para ajudar, e só, de resto, só agradecer mesmo a Marges, a Mirth, né, por essa parceria com a Marges. Então, retomando, então, agradecendo, então, a parceria, essa oportunidade da Mirth, né, para que a gente possa crescer nessa nossa interlocução, para que a gente possa avançar nessa parceria, abrimos uma porta e devemos continuar por esse corredor na construção de algo muito importante, que é o nosso trabalho, seja o jornalismo, seja essa relação que a gente tem também com a magistratura e com o judiciário. E digo a todos, não se acanhem, vamos a campo, vamos trabalhar, buscar, o fato de estar lidando com o juiz, com o juíza, com o judiciário, essa coisa do juridiqueza, gente, não tem que se acanhar, porque eu, na condição jornalista, trabalho há 15 anos já com o judiciário, com a magistratura, e eu não quero virar juíza, eu não quero virar desembagador, não quero virar magistrado, não quero virar especialista no direito. Estou satisfeito com a minha posição de jornalista, e eu quero ficar nesse campo, que é o meio, a mediação entre essa linguagem jurídica, esse mundo jurídico e a vida do cidadão, que é para quem exatamente está destinado esse trabalho do judiciário. Então, eu quero fazer esse trabalho, essa mediação, de tentar traduzir essa pedra quadrada e tornar a coisa mais redonda de forma que as pessoas possam compreender melhor o que faz, por que que faz, para quem que faz, por que que o judiciário existe, para que que ele existe, para quem é que ele existe. Então, é importante a gente reconhecer o nosso trabalho, o nosso trabalho ali, nós não temos que virar data venda especialista no juridiquês, especialista em habeas corpus, nada disso, mandado de segurança. Nós temos que compreender de forma clara que a gente possa traduzir, levar para as pessoas, para os cidadãos, para as cidadãs, a importância que isso tem para a vida deles. E quanto mais o cidadão compreende o trabalho do judiciário, mais ele pode acessar, defender os seus direitos e cobrar também os seus direitos. Então, essa roda tem que rodar e a marca tem que funcionar. Nosso papel é esse. Tá bom. Pessoal, mais uma vez, agradecer aqui a disposição, essa parceria, né? Como o Orião bem falou, é uma porta, a gente entrou, agora vamos construir, vamos organizar aqui que cada vez mais iniciativas, assim, estamos à disposição, total disposição, a Mirte, mais uma vez, faz com muito prazer, com muito orgulho, tá bom? Essas parcerias com instituições consolidadas e tão importantes para a nossa sociedade. Então, lembrando, prêmioamagesdejornalismo.com.br vai estar na descrição aqui desse vídeo, tá bom? E, além de tudo, todos os contatos também da Amages, assessoria, tá bom, Bruno? A gente vai deixar os contatos para, eventualmente, algum colega precisar tirar alguma dúvida, certo, Orião? Então, muito obrigado. Você pode assistir aos programas que eu faço, as entrevistas, o Pensamento Jurídico da TV Justiça ou no YouTube, no canal da Amages, YouTube, Pensamento Jurídico, amages.com.br para poder até, dali, tirar algumas pautas, algumas ideias sobre o que pode ser feito nesse material do prêmio Amages. Com certeza, dá para aproveitar muita coisa. Então, obrigado e que venham muitas inscrições, que vocês tenham muita dor de cabeça para escolher aí entre tantos trabalhos muito bem feitos. É isso que a gente quer. Até mais. Falou, obrigado. Um abraço, um abraço, Diego. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.